Você está com saudade da escola? Hã? Você está com saudade da escola? Vamos para a escola? Vamos? Você quer ir para a escola? Vamos ver aqui, vamos ver se a caneta está aqui. A caneta e o lápis. Vamos ver. Vem aqui para nós ver. O lápis, a caneta, o caderno está aqui. Vem ver, vem ver. O caderno está aqui. Aqui, ó. Caneta. Está aqui também. Vamos? Vamos para a escola. Você vai querer ir? Mas você vai estudar? Você vai estudar? Então vamos. Vamos para a escola. Vamos.